E aí? Bem, vamos lá. Deu bruto ilusão, cervical, 5, 6, 7, tava perdendo massa muscular, aí resolvi juntar vários fatores e talvez criar ou reinventar um sistema de nadar. Uma piscina de 3 metros e meio, um pressor de tração, na questão da braçada, nas laterais, pega a piscina pequena, vai evitar desfazer esforço muscular, e tirar a concentração do peito, dos braços, e não mexer a cervical, ao que eu respeito, eu sou centrado. No fundo da piscina, tem uma marca, do lado olhando exatamente essa marca, assim, então me tira exatamente a postura que eu devo ter pra não afetar a minha cervical. No mais, é simples, é fácil e é barato. E mais alguns comentários foram inscritos. Caso queiram trocar uma ideia, qualquer coisa, é só pegar o e-mail. Obrigado. Tchau.